Música Bom pessoal, sem ser caso estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio de Contra 1 O segundo episódio da nossa partida de paraíso Vocês já perceberam que são dois episódios sempre cada partida Estão a perceber? Tipo, cada partida torna-se diferente porque é tipo Cada partida tem um tipo de mod diferente ou um modpack diferente Ou seja, o que for diferente Então isso já faz a diferença no modpack E faz com que seja bem mais divertido e chama mais atenção Eu acho, na minha opinião Então eu estou a divertir bastante nesta ocasião Porque tem muita coisa Lucky Potion, mano Lucky Potion, mano Perfeito, mano Mano, olha a quantidade de coisas Olha a quantidade de coisas que tem Regeneration, invisibility Mano, é isso mesmo, é isso mesmo que eu vou fazer Espera aí Vamos fazer o seguinte Eu vou dropar estas coisas aqui Vou dropar isto aqui assim Dropa, dropa e dropa isto também E dropa isto também E dropa, e dropa, e dropa, e dropa, e dropa, e dropa, e dropa Isto também, e acho que está bom assim Acho que estou bem assim Vamos lá então, pôr isto aqui assim Vamos tirar isto daqui assim E vamos pôr isto para aqui Para aqui E beber a nossa Lucky Potion para ter isto tudo em ordem assim Ok, pronto Chegou a altura pessoal Chegou a altura de começarmos a pensar em ir atrás de alguém Eu não tenho blocos nenhuns Boa, parabéns para mim Eu dropei os meus blocos Sou mesmo burro, mano Eu sou muito burro, mano Caraças, porquê que eu sou tão burro, mano Meu Deus do céu Tá, eu vou pegar então aqui rapidamente Em madeira Deixa-me pegar aqui rapidamente em madeira 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 Eu podia pegar em pedra, né Eu sou burro também Eu podia pegar em pedra Mas tudo bem Meu Deus do céu, eu sou muito burro Tá Pera, 12 blocos É que eu queria andar por aí A passear, estão a perceber então Tipo, deixa-me partir aqui Pera Vamos lá pegar aqui em alguma pedra Acho que é mais fácil Assim 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 É bem mais fácil É bem mais fácil Ai Mano, eu não queria entrar aqui, mano Mas tá bom Tá bom Pelo menos aqui não há bichos Aqui não há bichos Está tudo tranquilo Só pega bloco Pega bloco Para caraças Pega bloco Para caraças Pega bloco Para caraças Só vai Pronto Acho que tá bom assim Acho que tá bom assim Isto já deve chegar para aquilo que eu quero Ok Temos 27 aqui E vamos então Opa Opa Ah não, não é ele Não é ele Só sobe 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 E vamos embora Vamos embora agora Vamos subir numa árvore, pessoal Vamos tentar subir naquelas árvores É, vamos tentar subir naquelas árvores, pessoal Peraí Bora para aqui Opa Já ouvi Ele tá lá ao fundo Olha que o filho é da mãe, mano Olha que o filho é da mãe, mano Peraí, calma Calma Que eu vou fazer aqui uma coisa Eu vou fazer aqui uma coisa Eu vou beber agora a minha poção de Lucky Potion A minha Lucky Potion Pronto Ok Eu tô invisível, né? Exatamente Tô invisível Eu não tô Eu não apareço em lado nenhum Calma aí Deixa eu ver onde é que ele anda Deixa eu ver onde é que ele anda Onde é que ele anda? Peraí Ele deve estar por aqui, mano Ele tem que estar por aqui Peraí, calma Mano Onde é que tá o Luís? Tá ali o Luís Tá ali o Luís Pronto Já ouvi Já ouvi Pera A Tirendra pelo palinho Sim Pronto Onde é que é? Tá ali Tá ali Pera Pera Vamos colocar lá aqui Calma Peraí Pera Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ah, que filha da mãe Que filha da mãe Tá Coloca armadura Coloca armadura E agora vai Olha que filho da mãe, mano Ah, mano Caraça Estou com Lucky agora Ah, mano Eu podia tê-lo morto Eu podia tê-lo morto, meu Eu podia tê-lo morto, meu Eu joguei-lhe a Unlucky Potion Muito mal, meu Eu joguei-lhe a Unlucky Potion Muito mal Onde é que ela tá? Eu não estou a ver, meu Eu não estou a ver Tá, já ouvi Já ouvi Joga 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 Ok Eu não consigo mirar lá Peraí Só tira Ele tá ali Mano, eu não consigo Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver absolutamente nada Filha da mãe Caraças Ah, caso eu falasse que você teve Uma sortinha de principiante De principiante? Não é de principiante, não? Não foi de principiante, não Foi a minha terceira vitória Ah, é? É, tá 4-2 agora, né? 4-2, ah não! Tá 3-3 3-3 Tá 3-3 Porque aquela outra que nós fizemos já empatou Verdade, verdade Ih, Kakuzo Falar pra você que agora a próxima vai ser A próxima A próxima eu vou dar aquela virada, né? É, aquela virada também não No máximo uma arredondada, vai No máximo uma viradinha Ô, caso, conhece minha namoradinha? Conheceram um sapo ainda agora Mano Eu vi, eu vi longe Você não xingou minha namoradinha Mano Você xingou minha namoradinha Vou te bater com a minha picareta, mano Você xingou minha namoradinha? Mano, 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 mano Você não xingou a minha namoradinha? Mano Eu xingou a sua namoradinha? Não xingou a minha namoradinha? Ela é estranha Por quê? Porque ela troca de cabelo Ah, quando entra na piscina Na piscina? Sim Quando entra na água Quando entra na água Pera, tu falou piscina Piscina Você não falou piscina Falei piscina Não é problema Não gosta de piscina? Ah, vamos tirar uma PVP então pela piscina Então vai, pela piscina Vai Pera aí Calma, deixa deslagar isto Porque pronto Isto não deslaga nunca, né? Então Já foi melhor em casa Ah, desculpa Ah, não, não, não Os bichos estão me batendo Me batendo Me batendo Me agredindo Você está pronto? Pera Está deslagado, eu acho Exato Acho que está deslagado Pronto Pronto Acho que está bom Não, não está bom Está deslagado ainda Deixa eu te dar um tapinho Tá bom, espera Mano, tu não vai te dar um Ah, pronto Ah, deslagou Vai Pronto, vai Ok Três Três, dois, um E vai Você é bem desse, hein? Então, né? Então Eu não tenho mais flechas Ah, acabou as flechas também Não 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 Combada Combada monstra Combada monstra Não Eu laguei, eu laguei Chora 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 Chula Chuta com os coração Fiquei Quantos? Meio Chora Chora Para nós É muito escroto, né? É, mano Eu só Eu disse chora para nós Até tipo Vou fazer Vou fazer xixi Chora para nós Tipo Tipo Não tem nada a ver Ah, mas é a vida da gente Que é o seu amigo Que a gente merece É, é isso mesmo É que nem eu Acho que eu queria ser amigo dele Mano, ganda lixado Ganda lixado É sim É sim Isso não se faz Isso não se faz Filho da mãe Isso é uma Isso é uma maldade Eu estou lagado Eu queria te matar Mas eu não consigo Eu não estou conseguindo matar-te Vem cá Filho da mãe Vem cá Vem cá Ainda está na época Que eu estava Pegando flecha Pior Matei Matei Eu tentei matar-te Não sei Digo Você está tentando matar O ratinho, né? Estou tentando matar-te Pessoal Eu queria vos dizer uma coisa A partida está 3-3 Na próxima partida Eu vou ganhar de certeza E é isso É mesmo Olha, posso fazer um mega combo? Mega combo? Sim, foco que fica ali embaixo Vou-te fazer um stomp Stomp! Stomp Não E foi esse o meu stomp Mano Gostaste? É Arrumadinho Foi arrumadinho Pronto São mais ou menos, né? Foi fixizinho Foi fixizinho Foi fixizinho Ah, pois é, pessoal Vamos fazer assim, Luiz Pessoal Se vocês tiverem algumas ideias Sobre temas que nós possamos fazer aqui no Contra 1 Digam aí nos comentários Era fixe Porque assim, tipo Podemos vir a ter mais ideias Para nós fazermos Não era peixe Era fixe, sim Não era peixe Não, peixe não Era fixe Tão fixe Peixe? Pronto Não Não Peixe é fixe Não Feixe 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 E fixe Feixe É uma coisa Feixe é outra Mesma coisa Não, não é Faz uma flechada Faz uma flechada Levaste flechada Pronto Você não está se pagando Eu tentei dar flechada Porque esta porcaria Oi, Luiz Meu Deus do céu Que lagada Viva Não me mates Não me mates, Luiz Não me mates Sem matar Senão eu vou lagar outra vez Por favor Não 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 Mano 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 Não existe Então vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos então Vamos embora Bom, era esse o vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado Contamos com a avaliação de vocês O like favorito é muito importante Aqui na divulgação do vídeo E no nosso canal É isso, né, cacoso Sim Manda um beijo Beijo Fala beijinhos Beijinhos Não, do jeito bonitinho Beijinhos Beijinhos Então É isso Valeu, falou e fui Até a próxima Fiquem bem